Salve, salve rapaziada, Belê, Edu na área aqui ó, pra mais um vídeo aqui do canal, tá bom? Então já deixa o comentário legal, se for possível, compartilha com nossos amigos, tá bom? Ajuda a alavancar o nosso canal pra gente trazer mais conteúdo legal pra você. Então, ó, no vídeo de hoje, uma mesinha rústica, tá bom? Uma mesinha bem rústica pra vocês fazerem aí na sua casa, tá bom? É bem simples, bem natural, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Galerinha, não vou precisar dos pés, pois eu já tinha eles guardados, tá? Esse foi um pé que sobrou de uma mesa que eu recentemente reformei, tá? Inclusive, tá no canal, beleza? Então, não vou precisar dos pés, tá bom? Lembrando que ele já tem todos os furos, do lado e do outro, tá bom? Então, tá tudo preparado, ele foi desenhado com a tupia, tá? Essas madeiras eu vou usar nas laterais, tanto na frente quanto do lado e acompanha o vídeo aí. Tchau! 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 vou mostrar a base para vocês, a base feita, vou parafusar essas duas aqui ó, essa e essa, tá, e vou colocar a parte de cima, tá, a parte de cima eu vou usar o pinos mesmo, tá bom, então vai ficar desse jeito, daí eu vou mesclar com o meu calibre, vou aplicar mais ou menos assim, tá bom, assim, daí eu vou parafusar, vou centralizar e esquadrejar, e aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti